Esse instrumento é uma espineta construída em 1785, em Lisboa, por um construtor de nome alemão, ele nasceu na Alemanha, mas trabalhava em Lisboa, Mathias Boston. Típico de uma época em que Lisboa era a capital da música e muito graças ao ouro e as pedras preciosas que iam do Brasil. O rei Dom João V, que assumiu o governo em 1707, foi o principal beneficiário dessas riquezas e transformou Lisboa em capital da música europeia e também italianizou o gosto musical. E esse instrumento é cópia de um instrumento tipicamente italiano, que a espineta surgiu na Itália. É uma alegria poder conviver com esse instrumento num local tão emblemático quanto o Museu Imperial.